Rema daqui, rema dali, desvia daqui e desvia dali. E assim vai a dura rotina de treinos dessa galera, sempre com um único objetivo, melhorar cada vez mais. E os resultados aparecem, muitos desses canoístas já estão na lista dos melhores do mundo. Todas as semanas os atletas vêm aqui no canal de Itaipu, de segunda a sábado, se preparar para disputar algum campeonato. Como esse próximo, que vai acontecer nos Estados Unidos, onde cinco atletas estarão embarcando ainda essa semana. Além disso, Ana Sátira está nas Olimpíadas de Londres, atrás de uma medalha. A atleta Ana Sátira conseguiu a classificação meses atrás, aqui mesmo no canal de Itaipu. Na disputa do Pan-Americano de Canoagem. Na época, entrevistamos a atleta, que falava da expectativa de ir para Londres. Com certeza vou dar o melhor de mim para representar muito bem o Brasil. O Pepe também disputou o Pan-Americano. E por dois milésimos de segundo, perdeu a vaga olímpica. E ainda por cima, teve uma lesão meses atrás. Mas nada que fez abaixar a sua cabeça. Agora a esperança é dar a volta por cima nesse Mundial em Uassau, nos Estados Unidos. E lá a gente vai encontrar atleta de nível olímpico, na verdade, nessa competição. Vai ser muito, muito importante. E vem preparando desde o ano passado para essa competição. O Ricardo também chegou perto de Londres. Infelizmente, não conseguiu garantir a vaga. Agora, com essa disputa do Mundial, a ideia é trazer medalhas. Grande, a expectativa está forte. A gente trabalhou bastante para chegar lá e fazer um bom resultado. A gente conseguiu fazer um bom resultado aqui no Pan-Americano, que foi tentando a vaga olímpica. Por pouco eu não consegui, por pouco o Pepe não conseguiu. Então, a gente está bem confiante, a equipe está preparada. Eu creio que a equipe está preparada para chegar lá e trazer um bom resultado para o Brasil. Além disso, os atletas do projeto Meninos do Lago, que inclui jovens da região, nesse esporte, também estarão presentes nessa próxima disputa. E estão na expectativa. É bastante gratificante representar o projeto Meninos do Lago e o Brasil, é claro. No Campeonato Mundial nos Estados Unidos. Pela segunda vez, em 2010, também já participei de um Campeonato Mundial. A força da Itaipu, que deu uma força enorme para a gente, que começou o projeto Meninos do Lago, que hoje, graças a Deus, temos bastante resultado. Vamos dar o nosso melhor, né, ver se chegamos lá. Principalmente por equipe, que a gente tem grande chance também de ganhar uma medalha. Estamos bem fortes. Para ajudar no desempenho dos atletas, também são trazidos treinadores de fora. Como é o caso do Guilherme, que ele é espanhol. Trouxe um pouco da experiência dele para ajudar nos atletas brasileiros. Não é mesmo? Como funciona esse trabalho? A ideia é que eu, como atleta anterior, competi nos Jogos Olímpicos, tenha uma experiência e uma sensibilidade com o esporte. É muito importante a sensibilidade que você tem com as corredeiras, as balizas, por causa que você não pode treinar a pista de uma competição. Então, tem de saber antes. Eles têm muita vontade de trabalhar muito e também de sofrer um pouco, porque no esporte, sabe, é muito difícil fazer esporte a alto nível, também estudar ao mesmo tempo. Esse campeonato começa no próximo dia 11 e vai até o dia 15. Agora é torcer e aguardar pelas medalhas. Boa sorte, galera!